Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, Senhor Presidente, eu queria, nesse grande expediente, destacar dois assuntos. O primeiro, a inauguração que participamos agora há pouco, estávamos lá acompanhando o governador Flávio Dino, também estava presente o deputado Levi Pontes, a deputada Ana do Gás, e a gente presenciou a inauguração da unidade de especialidades odontológicas, que foi inaugurada esta manhã no centro da nossa capital, em frente ao terminal de integração, que vai atender as pessoas da cidade, do Estado, das cidades vizinhas, que queiram usar o serviço, tanto pela regulação, como também diretamente no local, porque a unidade é de porta aberta. E pudemos lá verificar que, de fato, é um serviço de alta qualidade, de alto padrão, via empolgação dos profissionais da odontologia, que me disseram que é um marco para a história do Maranhão é essa unidade que foi inaugurada hoje, pela qualidade, pelo padrão, pelas condições de trabalho dos profissionais que vão ali atuar. E a população maranhense é grandemente beneficiada por essa iniciativa. É bom lembrar que nós herdamos um Estado com índices reprováveis de pessoas que não têm a menor condição de saúde bucal. Estamos nas últimas colocações no ranking nacional em termos de quantidade de pessoas desdentadas, banguelas, e que não têm as condições adequadas da saúde bucal. A partir de agora, com esse projeto, a gente tem um caminho para enfrentar essa problemática da saúde bucal. Foi inaugurada a primeira unidade, com muito êxito, e essa unidade é uma referência para que possa também existir em outras cidades do Maranhão. O governador anunciou lá que todas as cidades que já têm um macro-regional, um hospital macro-regional, também receberá uma unidade de especialidade odontológica. Portanto, esse é o caminho. E eu parabenizo o governador Flávio Dino, o secretário Lula e toda a sua equipe, que fizeram um grande trabalho, um belíssimo trabalho, com grande resultado. E agora o cidadão maranhense poderá frequentar gratuitamente um serviço de qualidade, oferecendo dignidade às pessoas para que elas possam sorrir. Sorrir, um gesto simples, que é do nosso cotidiano, e que muitas pessoas, às vezes, não podem, porque não têm os dentes necessários para expor um sorriso. Por isso que o nome do projeto é Sorrir. Está lá, instalado no aterro do Bacanga, na Praia Grande, em frente ao terminal de integração. Parabenizo tanto o governador Flávio Dino quanto a sua equipe, na pessoa do secretário Lula, por essa grande realização. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é o que nós acabamos de decidir aqui na Casa. O auxílio moradia. O auxílio moradia dos parlamentares dessa Casa. Eu quero parabenizar a mesa diretora da Assembleia, na pessoa do presidente Otelino Neto, deputado Otelino Neto, por essa decisão, por essa determinação de uma medida correta, que já podia ter sido tomada há mais tempo, mas nunca é tarde, de extinguir o auxílio moradia dos parlamentares aqui no Estado do Maranhão. É um exemplo para o Brasil essa decisão da extinção do auxílio moradia. No momento em que a população brasileira no país inteiro cobra e critica as instituições pelas posturas, pelas atitudes, pelos métodos que utiliza para a realização dos seus trabalhos. A Assembleia aqui faz a sua parte. Portanto, hoje, a Assembleia do Maranhão dá a sua contribuição também para a história do país. e eu falo isso com muita alegria, com muito orgulho e com muita satisfação, porque abri mão desse benefício desde o primeiro mandato e cheguei a trazer proposta para essa Casa no sentido de que houvesse a extinção desse benefício. De maneira que, embora não tenha sido acatado naquele momento, eu renunciei, como também depois outros parlamentares também fizeram o mesmo. Eu me lembro que na legislatura passada tivemos também o deputado Rubem Júnior, que fez a mesma coisa. Agora, na atual legislatura, vários parlamentares fizeram o mesmo. de maneira que, aos poucos, se formou uma consciência e um entendimento de que essa atitude era necessária e precisava ser tomada. Portanto, eu não poderia deixar de registrar o nosso reconhecimento pela decisão e determinação da mesa diretora desta Casa ao aprovar, ao submeter ao plenário a aprovação dessa medida, que certamente marca a gestão atual da Assembleia Legislativa como uma grande medida que certamente será reconhecida por toda a população maranhense e será também reconhecida pela população brasileira. Portanto, seu presidente, eu faço esse destaque com muita alegria, com muito entusiasmo, esperando que a gente possa seguir por este caminho, que é o caminho correto, que dá cada vez mais e aproxima cada vez mais os poderes da população. E a população, ela espera isso de todos nós. Portanto, parabéns à mesa diretora pela decisão, pela determinação de extinguir com auxílio moradia na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado, muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, seu presidente.